Veneno E gosto de você, vou pra pé tão longe com você Gosto de lhe ver jogar, que alegra o meu coração Vou para o estalho, vibra de emoção e vou levar seu lindo pavilhão Veneno ao bezerro e anil de coro, meu índio de berê Eu sou apaixonado por você Veneno ao bezerro e anil de coro, meu índio de berê Eu sou apaixonado por você Veneno ao bezerro e anil de coro, meu índio de berê Eu sou apaixonado por você Veneno ao bezerro e anil de coro, meu índio de berê Eu sou apaixonado por você Gosto ao torcedor e gosto de torcer Vou pra pé tão longe com você Gosto de lhe ver jogar, que alegra o meu coração Vou para o estalho, vibra de emoção e vou levar seu lindo pavilhão Veneno ao bezerro e anil de coro, meu índio de berê Eu sou apaixonado por você Veneno ao bezerro e anil de coro, meu índio de berê Eu sou apaixonado por você Veneno ao bezerro e anil de coro, meu índio de berê Eu sou apaixonado por você Veneno ao bezerro e anil de coro, meu índio de berê Eu sou apaixonado por você Veneno ao bezerro e anil de coro, meu índio de berê